A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós estamos por aqui, Bruno, para a frente. Não, por aqui, por aqui. Aí nós salta a frente. Sim. João, tá aqui. E... Luminha 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 Glido Nessa corrida A Convenção Glido Luminha Como disse o cego, a ver vamos! Vamos indo e vamos viando! Bom dia! Bom dia! Bom dia! O que você tem, cara? Se fôssemos pela esquerda, vinhamos sair aqui! Vamos lá! 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 That's the stand there! That's the first? That's over! Hello! Espera aí, Bruno! Já plantei a erva, agora só falta me dar contra a erva. Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Já! Tiro o teu mini! Peraí, peraí! 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 O que é isso? 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 é durinho é durinho ele ia descer ainda apanhas uns cagaços se metes mal a roda felizmente este calhau amorteceu uma queda eu também estava assim se cair que cai à frente aqui não 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 Obrigado. 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 Vamos ter que comer meia vaca. E se tu parar, arranca, parar, arranca da cara da gente. No que estava acima da merda, foda-se. Obrigado. O gajo, gajo, diga-lhe? Ó amiga, você não se importa de estar no meio da merda? Não. Então deixe-me empurrar-lhe com o copo para dentro. Outro! É banho! Outro! É banho! Vem por aqui, por aqui! Outro! 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 É um jubili! 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 Amém. 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 Obrigado. Amém. Amém. Esquerda. Amém. 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 E agora? Só que me aparece dois. Dois. E agora Nuno? Aparece-te assim? Não. Tira a mão. Tira. Tens aqui a seta caralho. Isto é seta é o teu sentido. Ali. Mas tem para ali e tem para ali. Não é assim? Não te aparece uma bifurcação Nuno? É sim. Aqui em baixo tem um lado de lado de água. Desce um bocadinho a pique e não sei o que. Ah sim 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 sim. Ah mas vale a pena que é muito fixe. Por acaso é. Agora, não é assim queira. Tira pra aqui. Tira. 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 Obrigado. 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 Obrigado.